E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Dog Channel. Se você é novo por aqui, já faz aquele favorzinho, deixa o seu like, se inscreve e compartilha isso para os seus amigos para a gente trocar ideia e expandir esse canal para o mundo, para o bem da nação, entendeu? Mas vamos lá, eu tô com pressa porque amanhã eu já tenho muita coisa para fazer para me preparar para a Comic Con e para gravar mais vídeo porque não tá fácil, porque eu tenho que trabalhar também, tem um monte de coisa para fazer. Mas esse trailer aqui eu fiquei devendo para vocês, que é o Kong, sabe? O King Kong. A Ilha da Caveira, o trailer que eu fiquei devendo para vocês, que eu ainda não assisti, então vai ser um react. Tem aquele maluquinho do Thor, sabe? O Loki, o Tom Whittestown, não sei se é assim que fala. Mas aquele maluco lá, ele é um bom ator, na verdade esse filme tá cercado de bons atores. Vamos dar uma olhadinha, porque me falaram que talvez se der certo esse filme, Godzilla vs. King Kong vem aí e isso vai ser sensacional. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Bora, já. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Is that a monkey? O que é isso? O que é isso? Magnificent. Você sabia que essa coisa estava aqui? Eu me desculpe por seu homem, Colonel, mas se você quiser fazer o seu sacrifício wortho tempo, vamos lá, vamos lá, com o proof que monstros existam. Oh, 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 oh. Meu amigo lá pode colocar isso aqui. O que é isso? O que é isso? É Kong. Ele é o rei aqui. Kong é um bom rei. Ele é um bom rei. Ele é um bom rei. Você não vai para alguém para alguém e começar a bateria de bombas, se você for pegar uma luta. Kong é o rei na isla. O que é isso? Ele é um rei. Ele é um rei. Por que? Eu nunca disse esse nome de novo antes. Isso parece estúpido agora que eu digo isso. Você chama ele o que você quiser. Ele é um bom grupo de jovens. Nós vamos todos morrer juntos aqui. Ele não deveria vir aqui. Que surtado. Eu gostei. É muito bom. É surtado. Eu não sei por que eu gostei, mas eu gostei. O elenco parece incrível. Se vai ser bom, eu não sei. Mas o que eu vou ver no cinema, eu vou. Porque eu já comprei o filme. Já comprei. Eu gosto de Blockbuster. Eu gosto de Blockbuster. Mas, assim, um filme do Kong, você vê todo ano. Você fala assim, ah, não vou ver esse filme do Kong de novo. Esse parece que vai ser bom. Mano, ele é na escala do sol. Deixaram no banho. Não faz o menor sentido. Mas, ao mesmo tempo, é muito legal. Porque, afinal de contas, é um macaco gigante que governa a porra de uma ilha sozinha. Que, no caso, vai ter um monte de monstro lutando contra ele. Que, no caso, pode ganhar um filme contra o Godzilla. E isso vai ser sensacional. E eu quero ver isso no cinema. Dizem as más línguas também que isso também vai pra Comic Con. Porque o filme sai em março. Então, eles têm que soltar algum material lá. Pra fazer a galera assistir. Se eu estiver lá, eu quero ver. Deus, quanta coisa vai ter lá. Mas, cara, eu fiquei ansioso. Se você gostou, dá um joinha. Porque isso ajuda na divulgação desse vídeo. Se inscreve pra esse canal crescer, entendeu? Compartilha isso com a sua mãe, sabe? Ou a mãe, tudo bem? Compartilha isso com a sua mãe. Com os seus amigos da escola. Faz esse canal crescer. Porque a gente tá precisando de um apoio. Beijo na bunda. Até a próxima. Não se esquece. Se inscreva e dá o like. E tchau.